Os mutantes... Nem sabia que tinha falado que são os mutantes aqui pelo sul... Rapaziada... Agora vai! Continuando o rolêzinho para o Balneário, vamos para o HD Point! Mais um rolê coxa? Mais um rolê coxa, mas vamos lá! Fazer o que? Esse é um lugar legal! Fusca Azul! Tudo parado! Olha o bugzinho que legal! Essas pols são caras! Eu fui ver para comprar esses dias malucos! É caro pra cacete! Então, sabe no primeiro vídeo do canal que eu falei que eu não... Esse canal era diferente, que eu não ia pegar corredor, não sei o que... Bem, eu menti! E os farofeiros... Andam na linha... Passa aí tia! Passa! Passa aí minha tia! Você é retardado por acaso? Porra, mas tá certinho querido! Para no lugar bom! Para no lugar bom hein! Porra! As balneárias tem sons belezas! Praia bonita! Também que uma coisa que o pessoal estava reclamando bastante cara... Que os prédios estavam fazendo sombra na praia! Mais no final da tarde! É que agora não tem som, não dá para saber! Porra! Mas que manobrinha certa hein! Ai eu tenho que entrar! Verão! Cada pouco eu tenho que parar na faixa... Porque a galerinha tem que andar! É assim, meu. Tá garoando não, né? Tá garoando, sim. Claro que eu tenho que pegar uma garoinha quando eu saio de moto. Não é justo eu não pegar uma garoa quando eu saio de moto. Ah, claro que tem que trancar o corredor. Tu vai entrar ou não vai? Rapaziada na limpeza. Vou deixar a galera trabalhar. Deixa a rapaziada trabalhar aí, caralho. Olha lá, rapaz, está voando. Caralho, esses caras estão voando muito baixo. Chegamos em Itajaí, eu acho. Chegamos na Praia dos Amores, ô coisa linda. Aqui eu acho que é a faixa de motoca. É que na real aqui era duas faixas, só que daí uma excluíram pra virar ciclovir. Galera que não consegue manter na própria faixa. Olha o fuso. Pra que o fuso desse jeito? Filho da p***, graças a Deus eu estou de moto. Olha o levantar de moto aqui, ó. Ó, 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 ó. Passando, passando, passando no corredor, apertadinho. Vendo um Porsche Boxster ali na frente. 120, existe 120M? Duvido muito. Depois eu vou pesquisar isso, eu acho que esse cara está mentindo. Valeu! Virei à esquerda, virarei. Olha a água, olha a água. Vai ficar um pouco mais tranquilinho aqui. Que é de balneário. Vou ver se eu vou me receber no HD Pontbar. Obrigado, moça. Só não me fecha, não me fecha que tá tudo belezinho. Cadê? Ele na frente, ó. O próximo eu já tenho que virar. Estacionamento não, eu quero virar na... Estrada. Eu acho que é nessa Soul aqui. Você me mentiu, Steve! Você me mentiu, Steve! Tchau, 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 tchau Obrigado.